Música Bem, hoje continuando o debate sobre água nós vamos falar sobre essa crise de água que passa São Paulo várias cidades do sudeste e muitas cidades do mundo afora tem problema de escassez desse líquido mais precioso que existe, que é a água a água que é um dos indicadores de vida em outras galáxias sem água não existe vida e para falar sobre esse assunto nós vamos dar um foco mais para a agricultura, nós temos aqui o diretor técnico do Incaper que é doutor em nutrição de plantas e também acompanha esse processo no estado do Espírito Santo há algum tempo é um prazer falar com o senhor a respeito desse assunto que tem trazido uma grande preocupação da sociedade como um todo que parece que começa a se despertar para um problema que nós já deveríamos estar tratando há muito mais tempo que é a água no seu ambiente natural a água no seu ciclo as chuvas a água no solo até as nascentes para que não falte água para a sociedade como um todo a gente tem visto como muitas culturas se espraiando seja o interior do Brasil no Nordeste até mesmo aqui no nosso estado algumas culturas exigentes de água começam a utilizar água em grande quantidade com pivôs centrais irrigação às vezes muito acima da necessidade como o senhor vê perspectivas para a agricultura com esse momento que a gente vive de escassez esse é um tema importantíssimo e bastante atualizado no contexto da sua discussão de forma mais sistêmica não se pode discutir água sem considerar os sistemas de produção não se pode discutir água sem associar a sua maior importância de reservação que a água se reserva no solo por isso que existe o lençol freático não se discute água se você não associa a biodiversidade que são as espécies vegetais quer seja de produção econômica quer seja de conservação que são as áreas de preservação permanente que efetivamente exerce seu fator de cobertura do solo não se discute água sem associá-la ao conceito de relações entre solo planto e atmosfera como você citou muito bem o ciclo hidrológico para que você tenha um uso eficiente da água você tem que considerar a sua distribuição por regime expluviométrico daí nós temos que focar onde que se deve recomendar o cultivo de algumas espécies e onde que se deve recomendar o manejo sustentável com base no conhecimento da região porque a espécie está inserida no ecossistema e esse ecossistema tem a sua biodiversidade e tem um fator mais importante nisso tudo que são as comunidades agrícolas inseridas nesse contexto então discutir hoje água reservação e a garantia para as próximas gerações é um tema bastante atual e requer muito conhecimento partindo do princípio de que a reservação da água deve ser feita no solo e quando você cria essas condições por meio de tecnologias recomendações de sistema de irrigação mais eficiente isso associado a retenção de água no solo por meio de balanços hídricos bem calculados balanços hídricos bem efetivos naquelas regiões considerando a questão da evapotranspiração das culturas considerando a capacidade de uso do solo que é o manejo como fazer reservação considerando tecnologias hoje plenamente disponíveis como os sistemas agroflorestais que são eficientes tanto na proteção da cobertura do solo quanto também na produção econômica por meio de culturas que são conduzidas economicamente em todo o país a exemplo de café com mata a exemplo do açaí a exemplo do cacau que são culturas que podem ser muito bem associadas com a mata e melhorar a capacidade de retenção de água no solo a função ecológica de permeabilizar o solo para que ele receba essa alimentação e mantenha as nascentes esse é o ponto fundamental se você não cria essas condições do solo que é a capacidade de uso do solo você terá erosão erosão você retira a camada fértil do solo e essa camada fértil quando ela cai nos corpos hídricos ela causa a eutrofização que diminui a capacidade daquela água com relação a quantidade e qualidade então quando tratamos do conceito água você tem que entender o sistema e o solo é onde você cria as pessoas consideram apenas a cobertura vegetal e não o solo é onde tem os macroporos que são os poros de drenagem existem os microporos que são os poros de retenção de água tem culturas que são mais eficientes na capacidade de extração de água do solo então tem culturas que são mais eficientes e exigem menos quantidade de água entretanto existem outras culturas que exigem muita quantidade de água então esses sistemas precisam ser discutidos e mapeados e zoneados porque regiões onde se registra déficit hídrico não é recomendado colocar uma cultura com alta exigência em água porque vai competir com relação ao fornecimento de água que pela legislação a prioridade é fornecimento humano depois dessa indetração animal depois cultivos agrícolas e hoje o que você enfrenta essa grande crise com o fator água é por estar dissociado de todo esse complexo de fatores que é exatamente solo água planta atmosfera temos que trabalhar isso de forma conjunta e avaliando sempre a sua capacidade de suporte onde se tira mais do que a sua capacidade de reservação com certeza irá faltar e os cultivos agrícolas são fundamentais para a retenção dessa água no solo você pode intercalar cultivos agrícolas com espécies florestais como também você pode usar cultivos agrícolas com tecnologias com maior eficiência do uso da água o homem evoluiu tanto a tecnologia observando a natureza por exemplo os pássaros criou o avião determinados animais marinhos que tem propulsão a jato propiciaram a criação do avião a jato e várias invenções humanas foram inspiradas na natureza na fauna na flora e parece que nós precisamos buscar na natureza a resposta para uma sociedade sustentável quando a gente conhece algumas sociedades por exemplo no deserto do Kalahari que vivem com uma pequena quantidade de água às vezes 100 milímetros de chuva por ano que tem uma vegetação e tem animais criados até gado naquelas condições e sobrevivem ou então de um país mais desenvolvido como os Estados Unidos a Califórnia que tem também uma região desértica muito grande que tem áreas de cultivo e também com uma economia de água a gente precisa voltar e olhar para como nós estamos incentivando os rumos da agricultura no mundo e no nosso país esse é o foco da grande discussão atual olhar de forma retrospectiva para os serviços ambientais gerados pela natureza os serviços ambientais gerados pela natureza eles contemplam a biodiversidade por meio dos seus recursos genéticos ele contempla o equilíbrio entre a emissão de CO2 que a gente fala exatamente que é uma grande reserva do componente vegetal é a captura de CO2 daí vem um dos grandes serviços ambientais fornecimento de alimento tanto para a biodiversidade humana o homem como também para os animais pássaros e animais nas florestas toda a questão da reservação hídrica por isso que nós temos os diversos biomas o bioma Mata Atlântica que permeia toda essa costa litoral do Brasil geralmente com mais de 1.200 milímetros de precipitação com mais de 1.200 milímetros de precipitação e considerando o que? mais de 130 milhões de hectares de Mata Atlântica apenas 7,3% é o que existe hoje de fragmentos de Mata Atlântica com áreas superiores a 100 hectares então esses fragmentos essa conectividade todos esses fatores devem ser olhados trabalhados com essa visão de sustentabilidade você não pode focar apenas num só elemento você tem que olhar para o conjunto e ver o que a natureza consegue produzir e tentar conviver harmonicamente sem gerar nenhum conflito o nosso problema hoje estão sendo os conflitos em que com o crescimento urbano desordenado com o crescimento populacional com a mudança das dietas alimentares estão exigindo um sistema de consumo mais eficiente e mais equilibrado e o homem e a tecnologia tem que caminhar nesse sentido para reduzir geração de resíduos geração de poluentes que todos esses resíduos de forma direta ou indireta cairão nos corpos hídricos e o que diminuirá a qualidade e a quantidade da água disponível no planeta digamos assim nós vamos a um rápido intervalo voltamos já para o segundo bloco na nossa entrevista fique conosco tchau